E olha, o bicho tá pegando na zona norte da cidade, hein? Silvano Brito tem informações sobre o outro acidente ali mesmo na Avenida Saúl Elquinde. É com você, Silvano. Olha, Silvio, a gente percorria aqui a Avenida Saúl Elquinde, quando na altura do violim a gente se deparou com esse senhor caído aqui no asfalto, agora ele conseguiu se levantar um pouco e vir aqui pra calçada, ele que tava de bicicleta, e segundo ele acabou fechado pelo ônibus. O senhor tava andando aqui de bicicleta pela Saúl Elquinde? Tava vindo nessa mão aqui, sabia que eu tava vindo atrás, eu sempre encosto, porque eu ia entrar aqui, aí ele entrou raspando o carro, e fechou, pensou entre eu e a bicicleta, eu com a bicicleta, ele pensou eu no carro. O senhor acabou prensado ali entre o ônibus e o carro? É, ele me preso, bate até no carro. E que o senhor tava caído ali, tava com muita dor, como é que o senhor tá se sentindo? Sentindo dor no braço, na mão, já rocheou aqui já. Qual que é o nome do senhor? Ademir Galeardo. Tá certo, seu Ademir. O senhor tá aqui, olha, o senhor acha que vai precisar do atendimento do SEAT, seu Ademir? Não sei, aconteceu no braço, né? Não sei, quando eu vou pra casa piora, né? Tá certo. Aí o seu Ademir, então, vai aguardar aqui o atendimento da equipe do SEAT, que já foi acionada até pelas pessoas que estavam aqui do lado. Ele, então, tava caminhando de bicicleta pela Saúl Elquinde, ali com destino a Angelina Riz Vezoso, justamente pra onde nós estamos indo nesse momento, Cid. E aí, quando ele percebeu que o ônibus vinha atrás, segundo o seu Ademir, ele, então, recuou aqui, ficou mais à direita da faixa, mas acabou sendo prensado pelo ônibus contra o carro. Acabou ralando o braço, tá com ferimento na mão, tá consciente, mas ali tem que ser avaliado por uma equipe de resgate, então, pra ver se ele não tem nenhuma fratura. Felizmente, nada mais grave, uma vez que esse senhor está consciente. Cid. Tchau, tchau.